E então, o que o médico disse? Disse que ele deve continuar dormindo por causa do trauma. Não devemos acordá-lo então. Vamos sair daqui e deixá-lo descansar. Crianças, por que vocês não vão brincar no meu quarto? Estou preocupada, Drauzios. Isso é perturbador. Por que deixaram o Rodrigo aqui desse jeito? E olha que zona eles deixaram a casa. As crianças devem saber de alguma coisa que a gente não saiba. Pode ser, mas eles não falam nada. A gente não sabe nem o nome delas. Vamos tentar. Temos que descobrir quem é o responsável por isso. Se você diz... Ansel, Gretel, venham aqui. Ansel? Gretel? Sim, eu chamo elas assim enquanto isso. Crianças, agora é o Rodrigo que corre perigo. Nós temos que chamar a polícia. O policial foi ele. Ele estava aí. Por favor, não chamem a polícia. Um policial estava te perseguindo? Não com a polícia. Por favor, mal. Mas o que aconteceu? Vocês viram alguma coisa? Ele obrigou a gente a trabalhar para ele. O sapo, a gente fugiu. A gente está com medo. Não queremos voltar. Chega, Drossos. Queridos, vai ficar tudo bem. Voltem a brincar. Mas, linda, a gente precisa saber o que aconteceu. Ainda se a polícia estiver envolvida, a gente precisa ir com calma. São crianças, não podemos pressioná-las. E também não podemos chamar a polícia. O que você vai fazer? Acho que a gente vai ter que pedir ajuda para o Bruno. Depois de tudo isso, parece que o Thor conhece a favela muito bem. Linda, não vejo como o Gorducho pode nos ajudar. Drossos, não estou com clima para piadas. Este é gente perigosa. Beleza, você é capitã. Vou ver como o Rodrigo está. Qualquer coisa me avisa. E então, os microfones estão funcionando? Sim, eles interrogaram as crianças. Eles acham que a culpa é da polícia. Isso é bom. Chegaram a mencionar o sapo, mas nada demais. Eles estão com medo de falar. Temos que recuperar esses órfãos. Meu telefone. Oi, Bruno? Este não é o melhor momento para a gente conversar. Oi, linda. Está tudo bem? O Rodrigo apareceu todo machucado e a casa está uma zona. Estou muito preocupada. Isso é terrível. Você está bem? Eu posso falar com ele? Não, ele está dormindo. O médico diz que ele deve descansar. Você falou com ele? Pelo menos ele já está em casa? O Rodrigo parece ser alguém importante na sua vida. Claro, ele é o irmão da minha melhor amiga. Só isso? Só isso? Bem, a gente tem uma história. Vocês tiveram uma relação? Mais ou menos, há muitos anos. Éramos muito jovens. A Cíntia e eu dividíamos o quarto na faculdade na Califórnia. O Rodrigo foi visitá-la e ficou lá por um tempo. Foi assim que nós nos conhecemos. E? As coisas não funcionaram. Digamos que cada um seguiu a sua vida. Você ainda sente alguma coisa por ele? Ele significa muito pra mim. Obrigado por me contar, linda. Todos temos um passado que preferimos esquecer. Fica tranquila. Vou fazer o possível para te ajudar. Obrigada. Descanse um pouco, linda. Amanhã a gente se fala. Prontos para brincar e desconde-esconde? Um, dois. Ai, não queria interrompê-los. Estão lindos juntos. Como está o Rodrigo? Ele está bem, mas ainda não acordou. Como a bela adormecida. Ah, Fidraus, estamos longe de um conto de fadas. Por falar em conto de fadas, teu príncipe encantado te espera na porta. Que vida injusta. Você com dois pretendentes e eu com nenhum. O Bruno? Na porta? Bem, não é o Bruno, mas sua carruagem. Thor disse que foi orientado a te levar com ele. Bruno está te esperando na jongada. Que é romântico. Nossa, que demais. Você não está me zoando, né? Eu não faço muitas piadas, linda. Mas eu nunca brinco quando o assunto é amor. O Bruno está sendo muito legal comigo. Ele tem me feito rir apesar de tudo o que está acontecendo. Esse cara está louco por você. Ele mal me conhece. Então deixa ele te conhecer. Vamos, o príncipe encantado te espera. Draus, seus nomes parecem o momento certo. As crianças, o Rodrigo. Você não pode fazer nada antes do Rodrigo acordar. Eu prometo te ligar assim que ele abrir aqueles lindos olhos. Fica tranquila. A sua fada madrinha vai cuidar de tudo. Você deveria ir. O jangado é um lugar muito popular daqui. Tá bom. Confio que vai ficar tudo bem nas tuas mãos. Vou para o meu quarto me trocar rapidinho. Eita, tem uma mensagem? O que eu vou usar hoje? O que você pensa disso? Talvez seja muito formal. O que eu vou usar hoje? Vai estar sempre perfeita. Ainda que eu possa ver outras opções. Talvez algo assim. Espero que ele goste. Viu? Você sempre sabe como ficar ainda mais linda. Vamos. Estamos te esperando. Tchau. Tchau. Não acredito que eu finalmente estou aqui. Este lugar é incrível. Isto é um ensaio? O jangado funciona como um lugar de testes. É melhor ensaiar as coisas aqui antes de alguma turnê. O palco tem as mesmas dimensões. De Albert Hall, teatro em Londres. Com licença. Incrível. Vamos ver o que mais rola por aqui. Que estranho. Parecem os caras que tocaram comigo no casamento da Cintia. O que será que fazem aqui? Lá está o Bruno. Cuidando de tudo. E aí está a Joana e o seu cão de guarda. O que será que estão tramando agora? Parece tudo muito profissional. Oi, linda. Bruno? Estão preparando algum show? Sim, mas ainda é confidencial. Você e os seus mistérios. E aí? Vai rolar ou não? Não. Temos o dia todo. O que você quer dizer? Bom, a Joana senta-se por um pouco, mas eu quero que você se apresente aqui no jangada. Agora? A banda já ensaiou três músicas suas. Por que não? Talvez seja demais pra ela. Não apressione, Bruno. Tenho razão, linda. Nossa, não tem diamante. Obrigada pela sua surpresa, mas eu não acho que seja uma boa ideia. Por que não? Você não curte cantar? Prefiro separar as coisas com mais tempo. Prefiro preparar as coisas com mais tempo. Se você está nervosa, eu entendo, mas ninguém vai te julgar aqui no jangada. Se você está nervosa, eu entendo, mas ninguém vai te julgar. Rodrigo, que bom te ver acordado. Como você está se sentindo? Você precisa de algo? Quer um suco natural fresquinho? Ou prefere uma vitamina? Eu ficaria feliz se você parasse de me fazer perguntas. Eu estou com uma dor de cabeça horrível. Onde estão as crianças e a linda? Não se preocupe, Sr. Rodrigo. Ansel e Gretel estão brincando na praia. E a linda está com o Bruno no jangada. O que aconteceu na favela? Já te conto, Drausius. Agora vá buscar as crianças. Temos que ficar de olhos nelas. Eles correm em perigo. Senhor, posso falar contigo a sós? Claro. Com licença. O que tem deixado ele tão ocupado? Linda, você sabe para onde o Bruno foi? Você não consegue ficar longe dele nem um minuto? Por que você está falando isso? Eu te fiz alguma coisa? Eu estava brincando. Não leve as coisas tão sério. Pode deixar. Relaxa. É só o meu senso de humor. Você é uma excelente cantora. Não tenho nada contra você. Espero que não tenha mesmo. Alô? Drausius, o que houve? Que? Problemas? De novo? Não estou entendendo nada do que você está falando. Estou indo para aí. Pode ir. Eu aviso o Bruno que você não pode esperar por ele. Dráusius, eu vim mais rápido do que eu pude. Oi, Rodrigo. Você acordou? Rodrigo, por que você me ligou? Por que você me ligou? O que está acontecendo? Me desculpa, linda. Foi minha culpa. Eu te liguei a tarde toda. Eu estava no jangado. O sinal é muito ruim lá. O que aconteceu? Eu deixei sozinhas por um minuto. Linda, as crianças desapareceram. Como assim? Eu deixei sozinha. E aí Eu deixei.